Naldinho, a população de Patos me pediu para lhe fazer uma pergunta, quando soube que eu ia lhe entrevistar. Você tem uma boa afinidade com o governo do estado. A respeito do Rodoshop, já foi inaugurado várias vezes, quando é que ele vai ser inaugurado para funcionar? Bom, essa obra, como você mesmo falou, foi inaugurada diversas vezes, inclusive com bandas da Bahia, aqui já foi para diversas afinidades, antigamente era o Shopping Sebrae, depois foi para um shopping popular e agora já está no Rodoshop. É uma obra que Patos precisa, acredito que a atual rodoviária não atende as necessidades de Patos, porque Patos não atende só Patos, ele tem Patos e região, porque as cidades circunvizinhas não têm rodoviárias, então, quer dizer, muita gente vem para cá para conseguir o seu transporte para a capital, para diversos estados. Fica difícil, nesse momento, dizer pelo caos que o estado foi recebido. A Paraíba hoje é um estado endividado, é um estado hoje que está praticamente sem obras estruturantes, com várias obras de peso ainda paralisadas, principalmente essa do Rodoshop aqui para Patos. Não só ela, como também a ponte do Jatobá, o presídio feminino e assim por diante. Então, quer dizer, o Detran, que também está um caos. Então, quer dizer, na verdade, Patos precisa de obras estruturantes. Essas obras estruturantes vão acontecer com o decorrer do tempo, com a melhora da parte financeira do estado. Naldinho, foi um prazer receber você em nosso programa para esse bate-papo. Gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os patoenses e fiz as suas considerações finais. Paulo, agradeço a você a oportunidade. Isso é um espaço muito importante. Eu sou de um tempo onde a juventude, a população, não acredita mais nos políticos. E eu acredito que isso aí pode mudar. Temos um governo novo, um governo popular, filho de pessoas de classe baixa, como foi o antigo presidente. Temos hoje, em Patos, uma esperança de mudança. Uma esperança em que as oposições podem se unir para combater o desmando da atual administração. Então, quer dizer, temos esperança. O que eu queria deixar de mensagem é que cada um dos que estão nos assistindo tem um pouco de esperança. A esperança de melhor, a esperança de uma vida boa. E isso aí a gente vai conquistar com muito trabalho, com muita dedicação. Agradeço muito o espaço que foi me concedido. Agradeço muito o espaço que foi me concedido.